O que é que está indo para o maio? O que é que está indo para o maio? O que eu fiz? Eu não vou parar para o maio? E o tomo dia... Malik, malik Pintu não, não é? Não tem nada. Agora, a carruçada, né? Eu não sei o que... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.